Mulheres 10, apoio, study hall, comércio e esterilização de instrumental médio. Mulheres 10, apoio, study hall, comércio e esterilização de instrumental médio. Mulheres 10, apoio, study hall, comércio e esterilização de instrumental médio. Mulheres 10, apoio, study hall, comércio e esterilização de instrumental médio. Mulheres 10, apoio, study hall, comércio e esterilização de instrumental médio. Olhar pro céu Me faz lembrar O migo azul No seu olhar Nunca deixe de sorrir Meu anjo lindo E nunca deixe de sorrir Nunca deixe de sorrir Oi! Obrigado! Palmas pra eles! Boa tarde, Mulheres 10! Boa tarde, Homens 10! Hoje o nosso programa é muito legal Temos assunto muito importante pra tratar aqui E temos também o Lee Eliseu Tudo bem, Lee? Tudo bem! Boa tarde, pessoal de Mulheres 10! Um grande prazer estar aqui com vocês Você tem muita história pra contar Você participou desse grupo, dessa banda Recordando o Vale das Maçãs Que estourou, né? Quem tem 40 anos, mais ou menos, né? 60, 50, 70, 80 Não, 40, 50, com certeza lembra Porque foi o maior sucesso, né? Anos 70, 80 Trocou bastantão mesmo Trocou durante quase 10 anos, assim Primeiro lugar, sempre Junto com o Paul McCartney, né? É Mais aqui em Santos, né? Porque ela era... Os componentes eram de Santos, né? É, inclusive eu morava em São Paulo na época Mas como eu vinha muito pra ensaiar Acabei ficando aqui Tomei água da bica Quem bebe da bica fica Bica fica, exatamente Bom, essa banda de Santos E com vários integrantes Mas ela foi fundada por três pessoas, né? Que eu tenho aqui Que foi Fernando Pacheco Fernando Mota e Domingos Mariotti Isso aí Que foi por volta de 73, 74 Que o grupo Recordando o Vale das Maçãs Foi fundado E... Depois você entrou Você entrou depois, né? Mais ou menos em 75 Aí formaram já eram sete pessoas Mais ou menos, né? Isso, eu entrei junto com o Paulinho Que era um cantor Que trabalha em teatro também E com o Moa Aí entrou o Luiz Aranha Quando a gente viu já tinha sete E comemorar em São Paulo Eu comecei a fechar uns contatos lá Com a TV Cultura Coisas assim, gravadoras e tal Até que conseguimos fazer esse LP aí Pela GTA Que era da... Da... TV Tupi, né? TV Tupi Eu ia falar Jazida Tupi Não, então E o legal assim Que você encontra Muitas referências Sempre pessoas elogiando Né? É Marcou bastante Você fez uns vídeos E jogou no YouTube Né? Uns vídeos caseiros E muita gente elogiando Porque... Ah, legal Teve oportunidade de recordar Fala Nossa, isso é que é música Não é? Queria aproveitar E falar Quem quiser dar uma olhadinha Nos meus videozinhos caseiros Que é minha brincadeira A favorita de fazer É... Li recorda o Vale das Maçãs É... Ou então digitar mesmo Li Eliseu Que também vai parar É, Li Eliseu no Facebook É... Quem quiser ser meu amigo Mas o Li Eliseu também vai parar também no YouTube Em vários vídeos teus também Que eu fui parar E nós vamos mostrar, viu gente Nós vamos mostrar vídeos Vamos mostrar fotos antigas Vamos mostrar fotos de trabalhos de navio Né? Que você tá fazendo agora também É, há 10 anos que eu tenho embarcado pela MSC E também pela... Pela Ibero Isso Mais pela MSC Né? Nós vamos falar desse grupo que... É... Hoje... Até hoje muita gente lembra E hoje vai lembrar mais ainda Porque nós vamos colocar várias músicas Aqui da época Pra... Pra você recordar Bom, e quero apresentar também A minha convidada Gislene Tudo bem, Gislene? Oi, Isabel Prazer estar aqui Há muito tempo Bom, eu tava lembrando que Logicamente a primeira vez que eu te entrevistei Foi em São Vicente, né? E... Mulheres de Gaia E o Li tava me lembrando Que eu também o entrevistei No Mulheres de Gaia Que era um programa que tinha na TV Primeira De São Vicente Né? Foi o primeiro programa feminino Na verdade Da... Da... Região E então os dois aqui Tão nessa época Aí, viu? Não Dica 2000 e alguma coisa Incidiu Bom, pra quem não sabe A Gislene Rosa Porto Né? Ela que é assistente social Da Central de Penas Alternativas De São Vicente, né? Que desenvolve um trabalho Muito importante E que muitas pessoas Não conhecem Obrigada Por ter vindo Giselle Pegou muito trânsito De São Vicente Pegou, né? Mas obrigada pelo convite Imagina Eu já tava pra trazer você Pra te explicar Porque muita gente Realmente não conhece O teu trabalho O trabalho da Central E você já pode participar Se você quiser Com perguntas Sugestões Ou comentários Participe Arroba Mulheres10.com Né? Ou então Pelo próprio Facebook Né? Facebook Isabel Machado 10 Que já tá aberto Já tem gente Me chamando aqui E daqui a pouco Eu vou ler Alguns comentários Já pra vocês Bom, mas vamos começar Explicando o que que seria Né? O que que seria A Central de Penas Alternativas Giselle? Bom, a Central de Penas Alternativas É um órgão Gestor Que recebe As pessoas condenadas Né? Que recebe uma sanção penal Através do Do judiciário E que vem cumprir A prestação de Serviço à comunidade Então nós administramos Somos o link Né? De ligação Entre a pessoa Que recebe essa pena E o próprio Juiz É ligado a alguma Secretaria? É ligado a Secretaria Da Administração Penitenciária E eu pertenço A Coordenadoria De Reintegração Social E Cidadania A qual Um dos programas Que ela administra Né? É a prestação de Serviço à comunidade Existem outros programas Central de Atenção Ao Egresso Também E Família Que eu vou trazer aqui Que é uma outra pessoa Que a Vera Que administra Eu vou trazer aqui Com certeza É bom deixar claro Que assim Dentro da região Não só São Vicente Tem Central de Penas É isso que eu ia perguntar Para você Santos também tem Tem Santos, São Vicente Quais as outras cidades Santos, São Vicente Guarujá E está em Cubatão Ainda está em trâmite Né? Ainda não Não tem o órgão Dentro do município Mas já está nessa tramitação O que que precisa No caso Para que a cidade Tenha A sede Geralmente Esse manifesto Vem através Do próprio juiz Né? Que as penas alternativas Geralmente as pessoas Conhecem A pena alternativa Da seguinte forma Dão a cesta básica Vou fornecer uma cesta básica Para a entidade Ou vou pagar uma multa Mas também tem a prestação De serviço à comunidade Eu fiz uma infraçãozinha De nada É, vou pagar uma multa Uma cesta básica E está tudo bem É Então A central de penas Administra realmente As penas alternativas Né? E como eu estava falando Não só em São Vicente Mas Santos também Atualmente nós temos Em São Vicente 210 pessoas Sendo acompanhadas Ótimo Dentro da central de penas Existe uma equipe Uma assistente social Com estagiários De serviço social Psicologia Direito E nível médio E essa equipe É que trabalha Dentro das penas alternativas Tá, mas você estava falando De Itanhaém De Cobatão Precisa o que? Uma sede? É alguma Digamos assim Alguma parceria Com a prefeitura? Isso A prefeitura Entra com o local Paga o espaço físico Né? E o estado A nossa coordenadoria Entra A Secretaria da Administração Penitenciária Entra com a infraestrutura Os técnicos Nós somos afastados Inclusive do sistema penitenciário Eu, por exemplo Trabalhei 15 anos No sistema penitenciário É afastada? É E a gente vem E tem Nos últimos concursos Também foram Algumas pessoas Já entraram Direto na coordenadoria Como funcionário Da coordenadoria Mas vamos explicar Né? Exatamente Né? Que tipos de infrações Que recebem Essas penas Ou medidas alternativas Que tipos de infrações? Então geralmente São pessoas Que nunca receberam Nenhum tipo de sanção penal Né? Que vem Pra central de penas Através Da vara de execuções criminais Quando ele recebe uma pena Ele vai pro rol dos culpados E ele vem Através do juizado especial criminal Então são duas instâncias Né? O juizado especial criminal Ele cumpre Aquela sentença E aquele processo É arquivado Como se ele nunca Tivesse passado lá Então são de duas instâncias Um ele é condenado E o outro ele recebe É termo circunstanciado Né? Um acordo Ele faz um acordo Com o juiz Ele faz um acordo Com o juiz No sentido assim De que? De que ele cometeu Na verdade Uma infração leve Então seria até Digamos pra desafogar as prisões Seria mais ou menos isso Também? Também As penas alternativas Vieram realmente Não só pra desafogar As prisões Mas pra que Fazer com que essa pessoa Não atrapalhe realmente A vida dele Produtiva A vida dele afetiva A vida dele Se ele estuda Né? Então Essa pessoa Ao invés de ir pra prisão Vem Vem Ela continua na sociedade Ela continua na sociedade Ela continua fazendo A dúvida é essa Ah ele vai preso Ah eu vou receber um apenado Na minha entidade Não Ele vai receber uma pessoa Que tá fazendo a prestação De serviço à comunidade Muitas vezes aquela entidade Não tem como pagar Aquele profissional Né? Que ele tá recebendo ali Então a gente Geralmente faz a entrevista E vê aptidões dessa pessoa E essa pessoa É um mecânico Por exemplo E sabe tocar violão Então vamos aproveitar Essa pessoa Tocar violão Ensinar violão Numa entidade carente Olha é muito polêmico Porque tem muita gente Que com certeza Tá nos assistindo E tá falando Não Se fez alguma coisa Tem que pagar Tem que ir lá pra prisão Tem né? Você sabe que tem os radicais Então nós vamos explicar direitinho Quais são os tipos de infrações Que pode Que não são Obviamente Uma pena Uma infração mais pesada Não vai ter esse direito Entendeu? É só realmente Pra coisas Vai Leves né? Inuações leves E nós vamos explicar quais O que Se de repente Você como empresário Será que você pode Participar disso? Será que só Órgãos públicos Nós vamos saber direitinho Essas informações aqui Com a Gislene Bom Nós vamos pro comercial Vamos para o break Já estão me pedindo aqui Intervalo E voltamos com o Lee Cantando O que vai cantar ali? O Rancho Rancho Filhos e Mulher Que foi a primeira gravação Que fizemos em vinil Em 77 Nossa Vinil Explica o que é vinil Que tem gente Que tá no sentido Vinil é um disco Long play Compacto Então a gente tem umas fotos aí Você que é da geração De agora que não sabe Nunca viu Nós vamos mostrar umas fotos Legais pra vocês Então a gente vai pro intervalo Voltamos já já Mulheres 10 10 10 10 10 10 10 Mulheres 10 Stere Hall Um novo conceito Em esterilização De artigos instrumentais Médicos hospitalares Com controle total De qualidade Pioneira no litoral paulista Atende hospitais E clínicas Com toda a segurança Stere Hall Rua Campos Melo 3436 Vila Matias Santos Telefone 3221 3444 Stere Hall Diariamente na nossa programação Você confere o TV com Clipes Dos grandes clássicos Aos atuais Então fique ligado No TV com Clipes Mulheres 10 Mulheres 10 10 10 10 10 10 10 Mulheres 10 Eu quero ter minha casa cheia De amigos bons Com bichos de toda maneira E com muito som Eu quero dezenas de filhos Que saibam cantar Você na rede balançando Cantando pro Nenê Naná Eu quero ter uma charrete Como condução Eu quero respirar ar puro Sem poluição Eu quero com os passarinhos Eu quero com os passarinhos Aprender cantar E lá no fundo do quintal A vida que eu quero levar A vida que eu quero levar Quero ter minha casa cheia Aí eu posso pegar minha viola E tocar o que eu quiser À tarde levantar da rede Pra tomar café Um dia vou ter tudo isso E se Deus quiser Vou encontrar a paz perfeita Um rancho, filhos e mulher Quero ter minha casa cheia Quando é do dedo e do dedão No lugar do não Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nossa, muito legal É um estilo meio, né? Casa no Campo, né? Dei uma lembrada agora É, Zé Rodrigues Eu tive muita influência dele Então, qual era a influência Da banda, do grupo? É, a maioria era influenciado Por Pink Floyd, Yes Os grupos americanos Eu, como sempre fui mais brasileirado Assim, sempre gostei De um sambinha, uma bossa e tal Então, eu era mais pro lado brasileiro, né? Então, eu ouvia mais coisa nacional E eles ouviam mais gringo Aí a gente fez essa mistura aí Então, tem muita coisa progressiva Que é cantada em português também Se bem que esses dois iscos são O vermelho Ele é instrumental, né? Esse que foi pra Europa e tal Ele é totalmente instrumental E o azul que tem cantada, né? É, tem Eu tenho aqui, inclusive, isso, né? Que a proposta era Influências de estilos variados Resultando numa fusão progressiva Original e marcante Sempre o pessoal elogiando Crítica elogiando Essa música é de quando? De 77 É Eu fiz no desespero Quando eu morava em São Paulo Porque eu não aguentava mais Respirar fumaça Era de sua autoria mesmo? É, minha autoria Você não aguentava mais São Paulo? Então, foi fluindo Eu tinha um... Graças a Deus, eu tinha um piano na sala lá, né? Meu pai me deu Aí eu tocava pra descarregar Eu chegava da escola Sentava no piano Ficava que nem doido Compondo Botando pra fora Legal, legal Olha, mas tem muita coisa Olha, você vê Depois, olha A partir de 1987 O Recordando o Vale das Maçãs Só pra vocês saberem Começa a distribuir Sua produção fonográfica Na Europa e no Japão Com isso Em 1994 É premiado na França E em 96 Na Noruega O que resulta No convite oficial Da Embaixada do Brasil Na França Para um concerto Em Paris Em 1997 Desta forma O RVM, né? Como era chamado Recordando o Vale das Maçãs Foi a primeira banda brasileira De rock progressivo Oficialmente A se apresentar na Europa De onde eles são? Santos Legal isso, né? Boa Santos É, é E muita gente não sabe disso, né? Não sabe De histórias Que tem pra contar Que é só questão de pesquisar Entendeu? Começou em 73 E foi até quando? Eu tenho, assim Várias Nas minhas pesquisas Eu tenho várias datas Tem que encerrou em 2008 Tem que não parou até hoje Que continuam com ela O que você tem a falar? É, aquela época Foi muito difícil pra gente Porque era difícil Pra ensaiar É difícil pra gravar Pra se apresentar Era difícil pra tudo E tava todo mundo casando Que tornou o negócio Mais difícil ainda Inclusive eu Aí quando eu casei Eu fui morar em São José dos Campos Uma chácara do meu pai E parei com a banda Saí Aí quando eu voltei Novamente em 82 Que foi quando eu fiz O Sorriso de Verão Que emplacou as rádios aí Que a gente resolveu Fazer um compacto simples Porque tava tocando Muito em fita, né? O Sorriso de Verão Também é sua autoria É minha também Eu sou comercial dos compositores Eu tenho coisa progressiva também Instrumental Mas eu gosto mais de fazer com letra Coisa mais comercial Então várias vezes Acabou e voltou Acabou e voltou É isso Aí eu saí Não lembro quando Voltei Não lembro quando também E o Pacheco Que é um dos fundadores Ele é mentor de universidade Lá em Minas Gerais Então ele continua Recordando Mas só instrumental Então a banda continua Com esse nome sim Com esse nome Recordando o Valdados Maçãs Que ele é o fundador Em Minas Gerais Em Minas Gerais Ele é o dono da banda E os músicos são alunos A faculdade Amigos deles Muito mais jovens Com certeza Então tocando Então essa história De que parou em 2008 Não na verdade Se ele continua Parou aqui em Santos Tocar Fazer show É porque sumiu Só na internet mesmo Que caçando Você vai E acaba ouvindo Que é sempre um prazer Muito legal Bom tem mais músicas Para mostrar Tem mais imagens também Mas eu vou continuar aqui Com a Giseline Também conversando Depois a gente continua Giseline Vamos lá Que tipos de infrações Seriam Então Pequenas infrações Tipo São penas que variam De um mês A quatro anos de pena De um mês A quatro anos E que seriam considerados Os delitos leves O que seriam esses delitos leves Então é o furto E não o roubo Furto Estelionato Falsificação de documentos Desacato Agressão Usuário de droga Usuário de droga Também vem Vem pra gente Sempre penas Mas agressão É leve Considerado leve Agressão Dependendo da agressão Dependendo da agressão Sim E que Se ele for Real primário Antecedente Tudo isso é considerado Pelo juiz Entra no caso Agressão a mulher Também Ou isso já fica Já A delegacia da mulher Existe Especificamente Em São Paulo Não aqui na Baixada Mas em São Paulo Existe a central de penas Da mulher Ah Central de penas Só pra mulher Então é bem interessante Que é interessante esses casos Que recebem Nós também recebemos Essas agressões Mas daí São considerados Os delitos mais leves Infrações de trânsito Infrações de trânsito Acidente de trânsito Também entra Desde que obviamente Não haja ferido Morto Não A pessoa pode ter Ninguém sai de casa Por exemplo Pra atropelar alguém Ou essa pessoa vir a morrer Mas geralmente A pessoa vem fazer Penalternativa E houve sim Aquela pessoa Que foi atropelada Acaba morrendo Então a gente pode dizer Que hoje Acabou esse negócio De dar cesta básica? Também depende Do que for acordado Na hora que tiver sendo Formulada essa sentença Com o juiz É tudo sempre um acordo A pessoa tem a opção De optar pela cesta básica Ou pela multa Ou pela prestação De serviço à comunidade O juiz dá essa Essa condição Algumas penas não Algumas ele fala não Você vai fazer Prestação de serviço à comunidade Algumas o juiz define Acabou É ele que decide É o magistrado que decide Então como é que é Essa pena de trabalho? Vamos explicar melhor Para as pessoas Poderem entender As pessoas que são Que vêm até a central de penas São recebidas pela nossa equipe Fazem uma entrevista Psicossocial A gente já vem Com o total da pena Naquele ofício A gente explica O que é as penas alternativas Nessa entrevista A gente vai ver Qual é a aptidão dele E ver também Qual dia que ele pode Fazer essa prestação Porque a intenção Da prestação de serviço É não atrapalhar A vida dele Do dia a dia Não atrapalha o serviço Ele vai fazer quando? Um dia de folga À noite Num horário de almoço Fila de semana Quantas horas E quantas horas ele faz Por semana De 7 a 14 horas Também depende do tempo Da pena Penas maiores Do que um ano e meio Ele pode fazer até 14 horas Semanais Semanais Vai abatendo essas horas Que ele vai fazendo Até completar as 365 horas Você tem o que? Um cadastro de empresas? Nós temos entidades parceiras Cadastradas conosco Empresas particulares Não podem? Não Não podem É só empresas Prefeituras Prefeituras Todos os órgãos municipais Hospitais Creches Escolas municipais E estaduais ONGs ONGs Podem Podem São as nossas parceiras Essas pessoas É que nós procuramos também Explicamos o que é pena alternativa E ele recebe Essa pessoa Lá pra E não há resistência? Não há um Sim Existe o preconceito Exato Falar isso Mas ao mesmo tempo Será que ele só fez isso? Será que ele não fez outra coisa? Será que ele pode Se foi furto Alguma coisa Será que ele não vai fazer Mas é tão gostoso Na minha empresa Esse lado Esse lado São 13 anos trabalhando Com penas alternativas E nesse período A gente pode ver Que a sociedade Já está entendendo melhor A família também Quer que essa pessoa Cumpra Pra que ela Não vá pra prisão Porque isso pode ser Revertido em prisão Se ele não fizer A pena alternativa Muitas vezes ele pode Pra prisão Se ele por exemplo Começar a faltar Não, não Faltas a gente até Todo mundo tem problemas Às vezes tem problema De saúde Às vezes tem problema De trabalho Mas tudo isso Tem que ser justificado E a gente também Comunicar ao juiz Dizendo que essa pessoa Não está fazendo Por tal motivo Às vezes ele tem que viajar A serviço O juiz também tem que Tomar ciência disso Mas como é que isso é controlado Essas horas são controladas Se ele no lugar De fazer 14 Faz 10 Quem controla isso? Existe um instrumental Que é fornecido Pra entidade Uma folha de frequência mensal Essa folha de frequência mensal É encaminhada Por nós Pela central de penas Que controla mensalmente O quanto ele faz Então se ele vai Todas as segundas-feiras Naquela folha de frequência Vai estar escrito Os dias que ele tem que ir O horário que ele tem que ir Se ele não for aquele dia Ele pode até compensar E uma pessoa na empresa Fica responsável no caso Por ele? A entidade sempre tem uma pessoa Que tem que assinar Essa frequência Mandar pra gente Quem traz essa frequência Mensalmente É o próprio Nós chamamos de prestador Mas é o beneficiário Aquele que recebe Esse benefício Entendi Quer dizer Pra poder controlar Sim Somos nós que controlamos E encaminhamos pro juiz Se ele tá cumprindo Ou se ele não tá cumprindo E também visitamos As entidades Pra saber se ele tá indo ou não Também tem as visitas Inesperadas Eu ia falar isso Ter visita surpresa Você faz? Tem sim Ah, tem que ter, né? Tem que ter Pra saber Mas qual é o tempo Assim, mais longo Que um juiz pode determinar? Quatro anos Quatro anos? Quatro anos Ele cumprindo Essa pena, você disse? Sim A pena alternativa É de um mês A quatro anos Então ele pode receber Três anos Dois anos Quatro anos Eu tenho bastante gente Com pena longa Tá Agora vamos traçar o perfil Mais quem? Homens ou mulheres? Homens Homens Idades de 21 a 35 anos Essa é a maior índice Homens praticam mais delitos Sim Sim Os delitos de maior incidência Em primeiro lugar O furto Segundo Agressão E terceiro O usuário de droga São as três Nessa hora É Um quarto Pode ser o trânsito O acidente de trânsito Mas essa é a maior incidência É o furto Então seriam os quatro E faixa etária que você falou? De 21 até 35 anos De 21 a 35 anos 35 anos É o maior incidência Ensino fundamental completo Essa é a nossa E eles cumprem Chegam a lidar com isso Com a responsabilidade devida Sim Entendeu? Sim porque tem Isso que eu falei pra você anteriormente Ele pode vir a ser preso Se ele não cumprir Esse benefício que ele recebeu Existe a possibilidade dele Ou já aconteceu De ele praticar um delito No local de trabalho? Olha Eu desconheço Se houvesse Se tivesse acontecido isso Teria que ser feito um BO E ele responderia A um outro processo A um outro processo Mas Nesse tempo todo Que eu estou Nenhuma entidade Pelo menos Nos reclamou Ou falou alguma coisa Nesse sentido Porque é um belo De um benefício Se ele levar a sério Sim E eles levam a família A estar junto Que é diferente do presídio Vocês envolvem a família também Na participação Sim Porque a família Dentro Quando ele está preso Realmente muitas vezes Ela se afasta Mora longe De onde ele está preso E agora não Ele continua fazendo As coisas dele normalmente E vai só fazer A prestação de serviço A comunidade Muito bom Muito bom Bom Nós vamos continuar falando Sobre a central De penas alternativas Penas e medidas alternativas A Gislene Rosa Porto Ele é assistente social De São Vicente Já explicou para nós Que existem nas outras cidades Também em Santos E Guarujá E Itanhaém E Cubatão Estão em processo Já De realização Voltamos daqui a pouco Com o Lee Cantando o que Lee Dessa vez Será um pouco De diversão Para todo mundo Um pouco de diversão De que ano Não Essa é recente Já é do Liquidificação Que é um projeto meu Ah Legal Legal Então a gente vai Para o intervalo comercial Voltamos já já Mulheres 10 10 10 10 10 10 10 Mulheres 10 Stere Hall Um novo conceito Em esterilização De artigos instrumentais Médicos hospitalares Com controle total De qualidade Pioneira no litoral paulista Atende hospitais e clínicas Com toda a segurança Stere Hall Rua Campos Melo 3436 Vila Matias Santos Telefone 3221 3444 Stere Hall Todos os dias Aqui na TVcom A partir da meia-noite O jornalista Pedro Alcântara Leva até você As festas Mais badaladas Da Baixada Santista E Grande São Paulo Eventos culturais E artísticos Em entrevistas Descontraídas E inteligentes Oferecimento CBC Tudo por uma boa viagem Pisos e revestimentos Porto Belo Shop Santos e Guarujá E Atri Fiat Em Santos e São Vicente O melhor negócio Se faz aqui Para, 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 para 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 Interaja com a TVcom Nas redes sociais Através do Twitter No www.twitter.com Barra tvcom Underline Santos Ou pelo Facebook www.facebook.com E procure a TVcom Santos TVcom Trazendo interatividade Através de um clique Mulheres 10 Mulheres 10 Gosto do Silêncio da Madrugada Gosto do Silêncio da Madrugada Gosto do Barulho das Manhãs Gosto de andar pela calçada Sem pensar nos dias do amanhã Gosto de gostar não custa nada Gosto do sabor do oferente Gosto de andar pela calçada Gosto de mandar a medição Mas também gosto de cair numa gandaia A pau doido vai a depender da situação Não sei dizer qual é a minha laia Qual é a minha praia A minha predileção Sou lobo velho Já vivi um pouco de tudo Magra na barrigura Caracabra do meu ciclão Já faz um tempo que eu mereço Uma falda pelo mundo Tem que ter um pouco de diversão E todo mundo deve ter um pouco de condição Todo mundo deve ter um pouco de diversão Gosto de gostar não custa nada Gosto de buscar e conhecer A coisa simples e a coisa complicada Aguçando o meu jeitão de perceber Gosto até de coisa chata Mas isso não se trata de um assunto a se tratar agora Gosto da hora de dar de fora Pra estar agora de novo em algum novo lugar E também gosto de cair numa gandaia A pau doido vai a depender da situação Não sei dizer qual é a maia laia Qual é a minha praia A minha predileção Sou lobo velho Já vivi um pouco de tudo Magra na barrigura Caracabra do meu ciclão Já faz um tempo que eu mereço Uma folga Todo mundo tem que ter um pouco de diversão E todo mundo deve ter um pouco de diversão Todo mundo tem que ter um pouco de condição E todo mundo deve ter um pouco de diversão Todo mundo deve ter um pouco de condição Ela tem um instrumental muito rico, né? Só com violão assim fica meio complicado Ah, mas no acústico dá uma ideia legal Bom, temos as fotos, Gisele Dá pra gente mostrar as fotos ele já aí comentando em cima? Vamos lá Eu recordando aí lá no Horto Florestal de São Paulo Já quando eu não estava Aí eu incluí o Debran do Brasil Que é um grande pianista Grande tecladista na ponta direita aqui De mãozinha no bolso Ele me substituiu E depois ele Quando eu voltei ele foi pra outra também Então isso aí em 1980? Isso aí foi um dos primeiros shows Que a gente fez lá no Teatro Municipal Que foi reinaugurado, né? Ele estava sendo reformado E o Recordando foi a primeira banda a abrir o show A proposta de som Teatro Municipal de Santos Hã? De Santos Teatro Municipal de Santos É, o Municipal nosso aqui Aí nós reinauguramos com esse show aí Legal 15 Cruzeiros 15 Aí a imagem simbólica Aí é a capa do LP Que veio a ser a capa do CD depois Sem grande É, parece a Dona Xepa de antigamente A gente não gostava dessa capa não Mas... Ah, mas marcou Marcou Que o pessoal lembra bastante Aí é o compacto Isso é um compacto Sorriso de verão Que vendeu bastante Se eu ganhasse direito autoral Um centavo cada vez que tocou em rádio Estaria bem rico Ai, é um absurdo, né? Não ganhei um tostão furado Nada Compositor É porque é independente Aí é a Discovery Eu estou em uma posição ingrata aí no meio deles A Discovery foi um grande momento da minha vida Adorei tocar com esses caras Adoro eles até hoje Está cada um para um lado aí Santos, bastante gente conheceu a banda Discovery Está aí a moçada Aí, o que que é? Aí na TV Cultura A primeira apresentação que fizemos em televisão em São Paulo Com a Cristina Lobão Ela é irmã do Lobão do Blap O Paulinho Que é... Ele trabalha com teatro também Ele está morando em Atibaia, parece Fazendo teatro lá Lá no fundo dá para ver o Luiz Aranha Tocando violino E o Moa na flauta Era o que? Era uma apresentação de vocês junto com a apresentação de teatro? Não, era um show no... Na televisão, ao vivo, né? E o Paulinho tinha umas performances, umas roupas muito loucas Usava umas penas na orelha Ele era bem doido Visual bem, bem chamativo Aí é matéria em revista? Aí é na revista música ou revista pop, não lembro Na frente da gravadora em São Paulo Legal Todo mundo feliz, achando que ia dar certo Aí... Quem é? Esse sou eu, cantando Sorriso do Verão Lá no Tuca O Teatro Tuca No projeto Virada Paulista Quando começou essa onda de Virada Paulista Esse foi o primeiro show Tá, e depois que aconteceu? O teatro pegou fogo Não queria falar isso Tava o Pachecão no fundo Não, você tem que falar Isso faz uma história, né? Aí também a revista música Ou pop, não lembro qual que era Essa foto foi tirada no Orquidário E é o verso do disco, né? Do LP E o encarte também Antigamente tinha encarte Aí é o disquinho que foi pra Europa Com um produtor carioca Que ligou pro Pacheco Pediu, ele tinha as fitas e tal Aí ele remixou Fez uma jogada aí E esse disco é vendido mais na Europa Aí tem Sorriso do Verão também Tem as cantadas e as instrumentais Legal Uma misturada Bom, aí já é? Aí sou eu batendo cartão no navio Aí tá uma fantasia do MSC Que eu embarquei esse ano Com a Priscila 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 já esteve no Mulheres 10 E precisava voltar Mas ela tá na Itália, você falou Ela ficou na Europa Ficou na Europa É, ela ficou apoiando uma banda europeia Aí sou eu descendo escada Também no navio Né? Um navio muito bonito Como é que você tá fazendo? Você ficou 10 anos em navio, você falou? É, eu embarquei 7 vezes com a banda Via Brasil, do Claudio E um ano na Ibero com a banda Pacific Pacific Band Isso, Pacific Band E esse ano sozinho com a Priscila Teve um ano que eu rodei porque a banda teve um problema A banda que me convidou, uma terceira banda Melhor não citar não E teve um probleminha, furou Eu fiquei a ver navios aqui em Santos A ver navios e tem algo Mas foi legal porque foi o único Natal que eu passei com meus três filhos e meu pai que ainda era vivo Então foi tipo uma despedida dele e tal Legal Valeu a pena ter perdido esse embarque Tá E hoje? Como é que você tá? Você tá tocando em alguma banda sozinho? Onde? Hoje eu toco piano lá no Almanac Bar É um único bar de Santos que ainda tem piano acústico, né? Nossa, eu ouço isso toda hora Direto, pessoal que vem aqui falar É o único lugar que ainda tem piano Nossa Santos é Santos tão grande É uma pena E só tem um bar que tem piano, não é o Almanac? Só tem o Radio City, né? Que era legal Mas infelizmente fechou e tal Não rola mais Então quem quiser conferir, vai lá no Almanac Eu ouvi um pianinho Uma música cantada também Pode fazer pedido Aliás é hoje, né? As quintas-feiras? Eu tô lá todas as quintas Exceto a primeira de cada mês Tá Todas as quintas-feiras Muito bom Pianistas Posso falar a programação? Pode Sexta-feira é o Ricardo Paulino Um grande pianista Ah, lógico, um grande pianista E sábado é o Theo Cancelo Que é um garoto talentosíssimo Legal, legal Domingo parece que rola um futebol lá Não sei o que quer É, tá Não tem música O importante é você estar lá quinta-feira As quintas-feiras Todas as quintas estamos lá Hoje estamos ao vivo Então uma boa pedida aí pra quem quiser te visitar E lá o teu repertório, como é que é? Ah, eu faço de tudo, né? Eu puxo mais pro lado dos pianistas que me influenciaram, né? Então eu gosto de fazer lá Rick Wakeman Gosto de fazer Zé Rodrigues Gosto de fazer Taiguara Quem lembra do Taiguara? Nossa Eu gosto de fazer Ivan Lins Tudo que é pianista Com Jobim Divino, divino Né? E... Muito legal E fora isso eu dou aula De teclado, piano, gaita, violão É meu sonho aprender violão E faz Depois a gente conversa É E eu faço produções também Estúdio, né? Eu tenho um estúdiozinho em casa Um home studio Produção de quê? De jingles? É, jingles, vinheta Música pra teatro Ah, legal Bom saber Tá aparecendo os telefones direto aí Quer que eu passe o telefone? Não, não Já tá aparecendo direto Ah, já tá lá? Tá aparecendo direto Beleza Tá bom? Daqui a pouco a gente volta a conversar Mas vamos lá, Gizani E aí, até hoje Aconteceu algum problema Assim, mais grave? Você tava falando que Como tem o apoio da família Isso tudo é importante E eles dão o valor que deveriam dar? Você não teve nenhum caso? Alguém que desistiu? Chutou o balde? Foi embora? A incidência da pessoa estar retornando pra central de penas é de 5%, 5,5% mais ou menos E é bom falar não só aqui em Santos ou São Vicente ou nas outras todas Isso é um índice de todas, das 51 central de penas que nós somos, né? No estado de São Paulo todo Então 5,5% é que retornam pra fazer Então, é um programa que deu certo É isso que eu ia falar É considerado sucesso Com certeza Ganhou vários prêmios, inclusive o Mário Covas Ganhou Já, o ano passado, esse ano As penas alternativas é um programa que enovou, né? É um exemplo pra todos os outros estados É uma medida punitiva, na verdade, de caráter educativo, né? Com certeza Seria isso, né? Com certeza E a pessoa acaba entendendo que ele cometeu um delito, mas ele continua fazendo parte Ele tá inserido nessa sociedade, né? E ele descobre, às vezes, uma pitidão que ele tem a mais Então ele começa a trabalhar numa entidade E ele... trabalhar não, fazer a prestação de pena E acaba sendo contratado por essa entidade E eu ia perguntar isso, pode acontecer? Pode acontecer Pode acontecer, acontece bastante Vira ser efetivado na empresa? Sim, desempenhar um papel importante dentro daquela entidade E acaba... E acaba ficando Acaba ficando Professor, professor de dança, professor de artes, teatro Todas as habilidades que você possa imaginar Às vezes, aquela entidade tá carente daquele profissional e acaba... E tem gente que faz ela pra gente assim Nossa, mas dançar, fazer dança de salão Dar aula de dança de salão é uma prestação de pena? Você já quer fazer alguma pergunta? Ah... Ah... Eu vi vocês se mexendo e falei Será que quer fazer uma pergunta já? Já? Então, vamos ter que dar uma cortadinha E... É o último bloco, né? Nossa, o tempo voa aqui Viu o papo? Tá bom, então a gente vai... Nossa, indo embora Bom... Vamos então para os comerciais Voltamos já Mulheres 10 10 10 10 10 10 10 Mulheres 10 Stere Hall Um novo conceito em esterilização de artigos instrumentais médicos hospitalares Com controle total de qualidade Pioneira no Litoral Paulista Atende hospitais e clínicas com toda a segurança Stere Hall Rua Campos Melo 3436 Vila Matias Santos Telefone 3221-3444 Stere Hall Trabalho infantil doméstico Não deixe entrar na sua casa Cozinhar, lavar, passar, cuidar de bebês e limpar a casa Não é tarefa de criança Quando uma criança vai trabalhar na sua casa Você tira dela o direito de estudar, de brincar e de viver com a própria família Trabalho infantil doméstico e clima Por isso, não deixe entrar na sua casa Esse é um direito assegurado pela Lei Estadual nº 8.816-08 Voltando com o Mulheres 10, ao vivo é muito engraçado, né? Ele querendo me avisar do tempo Da duração do programa Quantas pessoas, Gislene, foram atendidas desde que começou? Começou em São Vicente em 97? Não, não 97 começou no Estado No Estado de São Paulo É, 104 mil Eu te falei o número 104, 420, é isso? É Atendidos em todas as 51 centrais de penas existentes no Estado É um número super válido Com certeza 104 mil pessoas que não foram para penitenciário Sim Não foram para prisão Atualmente em São Vicente nós atendemos 220 pessoas 220 estão trabalhando Estão fazendo prestação de serviço à comunidade Tá, a gente estava falando de preconceito Mas ainda tem, tem muito ainda Preconceito você precisa explicar, tem um trabalho Você vai no local, como é que é feito isso? Sim, atualmente com a mudança de gestão, prefeitos, secretários É, muda tudo Então várias entidades mudam, presidente Então nós estamos nessa fase de novamente contatar essa entidade Revisitar, recadastrar, fazer o recadastro e explicar novamente Semana passada nós tivemos um evento das entidades cadastradas em São Vicente Compareceram, nós convidamos 150 pessoas mais ou menos Foram 70 pessoas 75 pessoas estiveram nesse encontro Estiveram nesse encontro à tarde Pelo menos foram entender quem somos, o que fazemos E de que maneira que... Porque é uma parceria Lógico Sem essa engrenagem funcionando não dá para as penas alternativas funcionarem Funcionarem, com certeza Bom, o endereço de São Vicente, onde fica? Jacói Mirique, 1040 Fica próximo do Fórum de São Vicente Tá, se alguém quiser alguma informação Pode ser por telefone? Tem que ir lá pessoalmente? Se a gente puder dar informação por telefone 3568-1561 BDD13, né? 3568-1561 Tá aparecendo na tela isso E... ou se não, pessoalmente lá Conosco funcionamos das 8 às 17 horas Sem fechar para a hora do almoço Tá Legal, em Santos, onde fica em Santos? Em Santos, Amador Bueno, 309 Próximo do Pompatempo Fica lá no centro mesmo Lá é uma outra técnica, a Miriam, o nome dela, né? Também funciona da mesma forma Das 8 às 17 é só procurar Legal A gente que a gente está lá à disposição Bom, eu conheço o trabalho, assim, já há bastante tempo Da Gislene Porque na TV Primeira É um órgão da Prefeitura de São Vicente E eu era a responsável Pela fichinha lá Que a Gislene citou aqui, né? De ter esse controle E eu era a responsável Então nós contratávamos pessoas, né? Eles eram contratados, na verdade, para ajudar Na câmera, em eventos Principalmente eventos à noite Já que muitos só podiam cumprir à noite Então descarregavam o equipamento E sempre havia o respeito da equipe, né? Porque eu sempre conversava Quando viram um desses infratores Eu conversava com as pessoas todas Já com a equipe Para já preparar E não ter mesmo nenhum tipo de preconceito E sempre deu certo, né? Sempre deu certo A parceria sempre foi legal Eu agradeço Porque era uma das que recebia bastante gente Principalmente aos finais de semana Que a gente tem dificuldade De encaminhar no final de semana E você recebia por conta do teu processo de trabalho Nós tínhamos eventos no final de semana Nós tínhamos o jornalismo Na época, né? Hoje eu não sei como é que está Mas nós tínhamos eventos Tínhamos o jornalismo Para cobrir E eu precisava de pessoas E na verdade eles acabavam ajudando, né? Sim, ajudavam bastante Não havia o gasto Não houve a oportunidade de contratar Porque não era o caso É, não era o caso Porque são profissionais mesmo Hoje cadastrados Bom, Gizane, obrigada por ter vindo Obrigada Agora nós vamos de que? Rock do baileiro Rock do baileiro você fez quando? A mais recente que eu fiz Inclusive tem um clipezinho que é bem divertido Baileiro vem de que? De baile? Quem toca em baile Você odeia tocar em baile? Você odiava? Não, é o cara da música O cara da música, né? O personagem O personagem O cara do personagem O personagem odiava tocar em baile Sabe aquela história de não cuspir no prato e comer? É, é isso que eu ia falar É um cara que adora rock and roll Mas ele é obrigado a tocar bolero Essas coisas mais antigas Assim, em baile Então ele odeia Então por isso Ele me inspirou a fazer o rock do baileiro Legal Então vamos de rock do baileiro Me puseram pra tocar em baile Coisa mais terrível Bolero, salsa, valsa, tango, mambo, fox Nem um rock and roll E quanto mais eu me estressava Mais careto o som ficava Que saudade que me dava De um rock and roll De gônico se faz em mim Yeah E os pecados que pequei na vida Em baile foram pagos Tocando repertórios Do ancestrais O meu tatatataravô E o tempo que não passava Que veneno que eu ficava Carregando a minha cruz Sem tocar rock and roll De gônico se faz em mim Yeah Que saudade que me dava De um rock and roll Begona e crucify me Yeah I like rock and roll I like bossa nova I like rock and roll I like rock and roll I like bossa nova I like rock and roll I like bossa nova Entendeu? Muito legal, muito legal Bom, tem um dos vídeos Que foi, acho que você que fez É, tudo Eu faço em casa com uma camerinha de fotografia Do Sorriso de Verão Será que dá tempo, Gisele? Dá tempo de a gente soltar O vídeo mesmo? Ah, legal Aí você também mata saudades E fico de folga, só olhando Fica de folga, só olhando E a gente vai encerrar com ele, então? Vamos encerrar? Li, obrigada pela tua presença aqui Muito obrigado Ficou como uma homenagem ao teu trabalho Que eu acho que você merecia isso mesmo Esse espaço, né? Para as pessoas que não lembram por acaso Lembrar em todo o trabalho que você fez E marcou na cidade de Santos Dizendo obrigada mesmo também Por você ter vindo e ter tão bem explicado As penas alternativas Bom, então vamos lá Vamos matar a saudade de sorriso de verão No clipe Como diz o Li, caseiro, tá? A gente volta semana que vem Com mais o Mulheres 10 Inferdível pra você Tá bom? Nunca deixe de sorrir Esse seu sorriso lindo E que vontade de te ouvir Cantar essa canção comigo Eu fiz pra ti Eu fiz pra ti Um dia de verão Nunca esqueço de olhar Te peredrando Te peredrando Com vontade de te amar E não esqueça o que eu falei Naquela noite Que infância eu voltei Voltei só pra brincar contigo E pra ficar de amigo pra mim E pra ficar de mim O que eu fiz sei T譯emã O conheço eu vem E pra ficar de mim O conheço eu kann Amém. 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 Amém.